Olá, tudo bem com vocês? Quarta-feira, 26 de junho, vamos aos destaques do Tupi Conexão Redação. Começou a valer hoje no Rio de Janeiro a lei que proíbe supermercados de oferecerem sacolas plásticas aos clientes. A ideia é reduzir os danos ao meio ambiente. Eu vou explicar como é que funciona agora. Os supermercados vão dar de graça duas sacolas para os clientes. Quem quiser mais vai ter que pagar até 8 centavos por cada uma. A dica que eu dou é a seguinte, ter uma ecobag, sabe, que é grande, reutilizável, eu já garanti a minha. Ainda aqui no Rio de Janeiro a gente fala do caso envolvendo o assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis. A polícia apreendeu 20 celulares de pessoas ligadas à família de Flor de Lis. E em um desses aparelhos foram encontradas mensagens enviadas pelo celular do pastor Anderson momentos depois da morte dele. A polícia quer saber quem enviou essas mensagens e principalmente onde está o celular do pastor que ainda não foi localizado. A gente lembra que dois filhos de Flor de Lis e Anderson do Carmo estão presos suspeitos de envolvimento no crime. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, classificou hoje como crime as mensagens atribuídas a autoridades públicas e que vem sendo divulgadas pelo site The Intercept Brasil. Mourão disse que a melhor forma correta de lidar nesse caso era reunir toda a documentação e encaminhar ao Ministério Público. A gente lembra que o site The Intercept Brasil vem divulgando conversas atribuídas ao ministro Sérgio Moro na época em que ele era juiz federal, conversas entre ele e procuradores da Lava Jato. Eu chamo a sua atenção agora para o destaque que eu vou trazer. A justiça decretou hoje a prisão preventiva de Bruno Correia, de 36 anos. Ele é o principal suspeito de envolvimento na morte da estudante universitária Luísa, de 25 anos. O corpo da estudante foi encontrado dentro do apartamento de Bruno, no Anil, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. E o detalhe é que parentes e amigos de Luísa, em depoimento à polícia, disseram que ela reclamava muito do ciúme excessivo de Bruno. Um claro sinal de relacionamento abusivo. É preciso ficar de olho nisso, é preciso ficar atento. Relacionamento abusivo não faz bem para ninguém. Para terminar, a gente fala de futebol. Amanhã tem jogo decisivo, Brasil e Paraguai, pelas quartas de final da Copa América. E eu analisando o retrospecto do Brasil, não é muito bom não, viu? Em duas das três últimas edições da Copa América, o Brasil perdeu justamente para quem? Para o Paraguai, nas quartas de final. Amanhã a gente tem a oportunidade de fazer diferente na Arena Grêmio. E eu estou confiante. A gente tem mais time que o Paraguai. Eu espero você amanhã em mais uma edição do Tupi Conexão Redação. Tchau! Tchau!